Pegue um óleo de sua preferência, pegue algumas gotinhas dentro de um recipiente, passe barbeador para cima para hidratar e faça a depilação de milhões, assim você nunca mais vai ter irritação e nem conceito. Na próxima vez que você for guardar suas calças jeans, tenta guardar ela assim, vai deixar o seu guarda-roupa mais organizado e você ainda vai ganhar espaço. Já conhecia essa dica? Comenta aí. Compartilha esse vídeo apenas com a sua melhor amiga. Se você não aguenta mais ver sua camisa caindo assim, toda vez que você coloca ela no cabide, tenta fazer dessa forma aqui. Já conhecia essa dica? Me conta aí. Eu quero usar, mas ela não cabe mais em mim. Mas eu quero mesmo assim. Coloquei um elástico de cabelo ali por dentro, dei um nozinho, coloquei um cinto para cobrir isso aqui e a minha calça ficou assim. Agora eu posso usar outras vezes até eu emagrecer. Faça espaço no seu guarda-roupa, para guardar seus vestidos longos, usa essa técnica aqui. Vai ficar muito mais organizado e vai ganhar espaço. Gostou? E quem diria que com apenas uma toalha de mão, você consegue transformar ela em uma linda lembrancinha? Eu estou com a toalha aberta e o avesso dela está virado para mim. Vou colocar essa ponta para dentro e a outra também. Vou lá para baixo e vou fazer a mesma coisa. Coloco uma ponta e a outra para dentro. Vai ficar assim. Vou pegar e vou colocar até aqui, ó. Junto com a outra também. Agora eu pego essa ponta e jogo lá para a outra pronta. Vai se formar um triângulo. Eu vou medir quatro dedos e vou colocar a ponta desse triângulo para dentro. A outra de baixo também. Então, ela vai ficar assim. Vou pegar uma lixa de unha. Pode ser também com palito de picolé. Porém, como a gente está querendo uma lembrancinha para o dia da mulher, para o dia das mães, lixa de unha é muito mais útil, não é verdade? Então, eu vou dobrar ela aqui até o final e vai ficar assim. Como alfinei, eu vou prender essa ponta aqui. Vai ficar assim, não é? Olha só como fica bonito. Aí agora a gente vai só posicionar, ajustar aqui, ó, para se formar uma linda rosa. Uma lembrança fácil, rápida. Já monta sua lembrancinha para você dar, porque eu tenho certeza que todas vão adorar. E agora eu vou pegar aqui um saquinho, vou colocar ela dentro. Vamos ajustar e vamos prender. Vou prender aqui com uma fita, porque esse saquinho que eu tenho, ele é bem grande, bem largo. Poderia ser um menor, mas aí você faz com o que você tiver. Você escolhe, você quer maior ou menor. Coloca uma fita ali do seu gosto ou um laço e ela vai ficar assim. Eu vou já entregar a minha para minha mãe, porque eu tenho certeza que ela vai adorar. Ei, me conta aí nos comentários de qual cidade você assistiu esse vídeo. Eu vou adorar te mandar um abraço. Compartilha esse vídeo somente com a sua melhor amiga. Uma toalha de mão que se transforma numa linda lembrança. Estou com a minha aqui aberta e vou dobrar, deixar ela nessa posição aqui. E vou colocar um sabonete no meio dela e vou embrulhar esse sabonete. Vai ficar assim, você vai colocar uma fita para esse aqui não sair do lugar. Vai pegar um saco transparente, um que seja estreito, do tamanho da toalha ou maior um pouquinho. Esse meu aqui está muito largo, mas não foca nisso não. Foca só no processo que vai dar certo. Vou colocar uma fita também aqui, para ele ficar bem seguro. E vou escolher agora uma das cores da fita que eu quero. Ou você, se não quiser usar fita, você pode usar esse laço aqui também. Coloco ali a fitinha aqui, a fitinha ali e vou dar um laço. Nossa, isso aqui dá um bom negócio. Seja para você dar como lembrancinha aí no seu aniversário, no chá de panela, no chá de bebê. Qualquer outra ocasião, no Natal, Dia das Mães. Ou você pode fazer isso aqui para vender. A pessoa não tem dinheiro para comprar um presente, mas quer dar uma lembrancinha, fazer um agrado para uma pessoa. Olha aqui, uma lembrancinha e um agrado. Minha fia, minha fia, você não precisa gastar muito dinheiro para fazer alguém feliz, não é verdade? E aí ele fica assim, um bombonete feito com uma toalha. Ah, isso tá muito bom, não tá? E aí você vai agora decorar do seu jeito. Se não quiser tão grande assim, um saquinho. Como eu não tinha um saco pequeno, eu coloquei num saquinho grande. Mas aí você pode só cortar as beiradinhas ali e fica lindo. Tem outra ideia aqui com flor também, que é uma ótima lembrancinha. Então com toalha dá para a gente fazer muita coisa legal aí. Gostou dessa dica de hoje? Deixe seu comentário que eu vou adorar ler. Ei, compartilha esse vídeo apenas com a sua melhor amiga. Deixe seu comentário.